E tamo de volta com mais Dragon Age 2! O que vocês estão falando aqui? Vamos lá, galera. Vamos continuar. Olha a criatura doida. Olha o Leopoldo. Muito bonito. O que é isso aqui? Isso aqui é uma moeda pra eu poder jogar. Oh, louco! É uma moedinha que eu coleto e eu taco... Eita, porra, o bicho gritou. E eu taco no poço. Os caras não falam com a gente. Oh, essa mulher não é aquela de lá de Kirkwall? É a Lady Elegante. É aquela de fazer poção. É bom ver você também, querida. Hum, a festa... Eu não aproveitei nada. Alguém que eu deveria evitar? Quem é o pior do mundo? Ok, não fazer contato olho a olho... Alguém que eu deveria falar? Bantigan! 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 O Bantigan tá aqui, mano! Ah, tá bom. Impressionante. Eu nunca vi algo assim. Tão polícia? É certamente uma maneira de colocar isso. Nós devemos, provavelmente, irmos minglar um pouco mais. Claro. Nós vamos falar mais tarde, Lady Elegante. Ok, então... Cara, o Bantigan tá na festa. Vamos falar com ele? Ele é o tio do Connor, do garoto que foi possuído, do primo do Alistair. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Hawke. Tigan, eu tenho que falar com você agora agora sobre a coisa horrível que Dulce Deloncay disse. Oh, louco! Eu... Claro que eu... Claro que eu... Por favor, me desculpe, Sr. Hawke. Um prazer em conhecê-lo. Se você falar com o Ban Perrin, eu não adiviso você trazer o Chantry ou o Knickers. Ok. Quem é essa mulher? Essa mulher é a... É a mãe do Connor? Parece, né? Mas ela teve um comportamento... Um comportamento tão merda, tá ligado? Vamos lá. Caprice. Essas moedinhas a gente... Hum... A mãe dele não era convidada pra festa porque era casada com o marido mago. E aí, Dwayne? Ah, eu desejo falar com o cozinheiro. Haha. Eu já testei uma das canapias e ela estava roda no meio. Alguém deve alertar a cozinha. Eu não desejo falar mal de alguém, mas... Eles também foram super-seasonados. Eu espero que ninguém mais tenha gostado. Ou... O escândalo. O nutmeg. Isso arruina até o melhor cozinha. Não há necessidade de um tipo de drama. Vem comigo. Eu vou ver o que eu posso fazer. Oh, louco! Deixe ele para mim. Um pouco de momento em si e eu posso nos dar a chave para o chateau. Ela vai conseguir a chave pra gente. Marcos! Que grande chave você tem! Eles dão a todos os chevaliers? É tão impressionante! Que grande chave! Ele não tem! O que? Ele esqueceu que ele deu a chave para um servo. Caramba, o guarda deu a chave para um servo e esqueceu. Ah, tá bom. Mas desculpa para a gente beber na festa. Nós vamos sair para lá e misturamos até encontrar um caminho para dentro. Ou ficar tão cheio de caviar e vinho que caímos de dormir. Legal! Não tem nada a se preocupar sobre. Isso ainda pode funcionar. Legal! Haha! Então, vamos encontrar um servo. Então, vamos encontrar um servo. Quanto que poderia haver? Bem, ele é o lesion. Eu estou tentando ficar positiva, sabe? Vamos ter que procurar. Quem é esse Gabriel? É aquele cara que deu a dica da poção. Você fez bem, Sera. Talvez você tenha um câncer em você, depois de tudo. Ah lá. Só rico na festa, doido. Queijo. Vamos falar com essas mulheres aqui. Você é um hawk, não é? Eu ouvi sobre a sua mãe. Você e o seu pai têm as minhas condolências. Hum, falaram sobre a mamãe. Você conheceu a mamãe? Were you a friend of hers? I knew Leandra many years ago, before she left Kirkwall. Hum, já nos conhecemos? I don't think I got your name. Dulcie de Lancet? My husband is the con de Lancet. These are my daughters, Babette and Fifi. Charmed. What a delight. Hum, obrigado. That's very kind. Enjoy the celebration, Mr. Ork. Elas foram bem educadas. The Duke is famed for his hospitality. Elas foram bem educadas. Elas não foram escrotas como... Eu esperei que elas fossem ser. Ahn... Vamos falar com aquele criado aqui, pra ver se ele tem a chave. Can I interest you in some Antevan olives? Or I have some smoked ham from the Andrafels. They say it tastes of despair. Wait, does it really? How can ham taste like despair? Why would anyone eat it if it did? That's what the importer said. They all talk like that. This wine has notes of oak and springtime. This cheese tastes of sorrow. Ahn... 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 Eu vou provar, pra ver se tem gosto de desespero mesmo. Thank you, miss. None for me at the moment. Ah, não tem como provar. Nobody has wanted anything. Olive Duty is the worst job. I must have offended the cook. I don't suppose we could have a peek at the kitchen. I'd love to see this hopeless dish in all its glory. I don't know. I shouldn't leave my post. Ahn... Vai ser divertido, querida. What a scandalous reprieve from Olive Duty. Think of what the other servants will say. The upstairs maids will be so jealous. It's when they find out. Very well. Follow me. Ok. I know, right? They treat you like part of the furniture. I'm surprised. They don't sit on a... Avoid the cheese plate. Terrible. Ela também não tem a chave, droga. Have you got the key? I'm usually better at this. She didn't have the key either. This isn't supposed to be so complicated. Ahn... Não é sua culpa. A gente tem que achar a chave. We'll find a way in. I hope so. The servant says that she gave it to the Duke's son, Lord Cyril. Let's find him and hope he didn't pass it on to his father. Ok. Lord Cyril. Lord Cyril. Tá ali no meio, cara, ali, ó. Lord Cereal. Vamos... Senechal Bran? Eu me lembro desse nome. Messer Hawke. How interesting to meet you here. Senechal, dear. O loco. Introduce me to your delicious friend. Serendipity. This is Sirah Hawke. O loco. Awkward. Um elfo travesti? O Senechal Bran, ele é de Kirkwall. Tá gostando da festa? Um elfo. Um elfo travesti. Ai, que legal. Leliana. Leliana. Bem-vindo. Você gostou do party do Dukes? Isso é suposto ser o evento social do todo ano. Leliana. Eu... Talis? Leliana. É tão lindo de te ver de novo. Do nada. Você parece maravilhoso esta noite. Seu cabelo é caro. Você fez isso de si mesmo? Maluco. Vocês duas se conhecem? Eu entendo a impressão que você já conheceu antes. Oh, brevemente. Um tempo atrás. Você conhece todas as pessoas em Orlé. Isso mantém a vida emocionante. Caramba! É bom encontrar velhos amigos. Porque... Bem, eu estou feliz que vocês dois tiveram essa chance de conversar. Sim, foi muito fortuito. Nós não deveríamos levar mais do seu tempo, Leliana. Eu tenho certeza que você tem coisas que precisam de atenção. Agora. Ok, então a Leliana está aqui. O que você está fazendo aqui, Leliana? O que você está fazendo aqui, Leliana? Coloque o que você está fazendo de bom uso. Eu descobri mais interesses sociais. Ok. Quem é você, Quartermaster? Uma excelente festa, eu tenho certeza. Ah, ele vende coisas, pelo que eu estou vendo. Vende aqui. Vende também. Esse arco eu vou guardar porque pode ser bom para o Sebastião, né? We... Never know. Olha que sinto bom. Vim seja ataque, defesa, crítico, ataque, speed. Acho que eu vou guardar. Talvez não seja bom. Ah, uma moeda. Talvez seja a última das moedinhas. Essa caprice... Talvez seja a última das moedinhas. Vamos jogar lá na fonte. São quatro, né? Uma. Duas. Vamos lá. Três. Acho que eu tenho mais uma guardada. Acabou? Ou falta mais moedinha? Ih, tem que jogar aqui. Eu não tenho mais moedinha, vou ter que procurar. Vou ter que procurar mais moedas. E aí, guarda? Ah, eu gostaria de fazer um tour. Oh, I've come a long way to visit the legendary Chateau Haine. I'd be devastated to leave without seeing inside. I've heard the music room is the envy of Orlais. And the ballroom is the single greatest example of flooring in Thedas. I'll die if I don't view those treasures with my own eyes. My apologies, but I couldn't let you in, even if I wish to. Ele não pode ajudar-nos. Tá bom. Quem é que vai ter a chave vai ser o cara ali. Eu vou ter que falar com ele direto. Lord Cyril. Será que não tem mais moedinhas espalhadas por aqui? Não, né? Vamos lá. Ô, louco. Ô. Ô, louco. Ele me deu uma moeda. My mother spoke often of Leandra. They were great friends when they were young. It's a shame neither could be here. Where are your knickers this time, Perrin? Shut up, you painted shrew! Alá, mulher. What entertaining manners our guests have. Don't you agree, Hawk? Olha. Minha amiga precisa de um tour. Talis here has been asking such fascinating questions about the garden. But I can't answer them. I suppose I can do my duty for the family and show her around. E será? But, yes. The Regency wallpaper is quite lovely. I agree. It, and I, I wouldn't say, uh, forget it. That Wyvernblood has some kick, doesn't it? Ele também não. This is officially my worst night ever. Not Lord Cyril's type. Maybe he just doesn't like elves. Or... Women. Ah! In either case, you're the answer. He has the key. Go get it. Ele... Eu vou... What? It's your turn, Hawk. Como assim? O cara... O cara gosta de homem. Ela quer que eu vá pegar a chave, doido. Ah, mano. Eu vou tomar dele. Não. Acho que eu vou ter que... Ah, mano. Ai, que viadagem. Ah, galera. Pelo bem da gameplay, vamos lá. Acho que eu deveria conversar com ele. Eu vou... Não, peraí. Eu vou ter que fazer viadagem pra pegar a chave. Mas peraí, deixa eu ver. Eu ganhei uma caprice nova. Vou jogar ela aqui. Ah lá. Acabou. Completamos a quest. O pamo de nível e tudo. Ahn... Willpower, Constitution, Strength. Vamos pegar mais Strength. Força. Ahn... Aqui, o buff da Isabela tá aqui. Love, Interest. Agora é o seguinte. Qual buff eu deveria pegar aqui, hein? Eu deveria continuar pegando o buff de... Martelo ou buff de Templário. Pegar uma skill de Templário. Deixa eu continuar pegando o buff de bater em área. Martelo, essas coisas. Dano físico e tudo. Isso aqui é quando o inimigo estiver congelado. Não tem um mago que... Que dá Brighter. Vamos pegar Killer Blow. Pronto. Deixa eu equipar... Talvez nela... Um cinto bom. De Attack Speed. Bom, galera. Vamos ter que ir lá. Sim, Isolde. Eu lhe vou contar a história sobre os mortos. Ahn... Por favor, me desculpe, Sirah. Essa mulher é a Isolde. Essa mulher aqui não é a mãe do Connor. Mas eu não me lembro quem é essa Isolde. Eu lembro do nome, mas eu não me lembro quem é a mulher. Vamos lá. Eu não quero apagar o cara. Pode dar merda. Sem comentários. Eu não sei o que dizer. Eu nunca tive um tempo de vindictiva, senhor. Fete-me uma cerveza de vinho. E nós vamos dizer que tudo é forgiven. Ok. Ela vai colocar a droga no vinho pra ele dormir. Ha, ha, ha. E aí, dê o vinho para o Senhor Cyril e só... Tente de ser casual. O seu vinho, Senhor Cyril. As palavras não expressam o que desculpe eu sou por as dificuldades que você endured em mãos do meu amigo. Por natureza, eu estou muito desculpável. Nós vamos deixar de ser de ser de ser de ser. A chave é minha. Não precisei transar, não precisei dar o cu. Você tem isso. Diga-me que você tem isso. Eu tenho isso. Bom, então nós podemos encontrar a... ...dúgua e pegar o silvio. Ah, segundo as intenções. Ah, tá bom. Vamos lá, Thales. Ah, não dá pra explorar mais nada. Agora é... Agora é entrar na porta. Let's go. Eu já falei com todos os convidados? Acho que sim, né? Eu já falei com todo mundo. Vamos lá. Cadê a Isabela e a... Ih, fodeu. There's no need for you to die today, friend. Just move on. You never saw us. Iiii. Ei. Carai. Ah, mas porra. Por que tão preocupada? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ah, vamos tentar alertar menos guarda. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mas porra. Tchau. Tchau. Ok, nossa, era pra ir em Stealth e você tá correndo, minha filha. Cadê Isabela e Aveline? Eu tenho como distrair guardas? Não entendi, como que eu faço pra... Ah, o Rock joga uma pedra numa região. Pera, mas joga pra onde? Ah, eu miro. O guarda vai lá. Tem um codex aqui, ó. O vinho de Chateau Reine. Você não sabe... Você sabia que... Você não sabia... Você não deseja ser convidado para a festa do Duque? Oh, tudo é tão esplêndido aqui e tão orlesiano. As decorações, a companhia, a comida. E só em pensar naquele vinho me deixa feliz. O Duque não poupa despesas, de verdade. Eu ouvi que ele... Ele trouxe de Valt e Vim. Só... Só para essas festas. Ele tem uma equipe... De Fereldans, que carregam seus barris de vinho pela montanha. E eles são muito estúpidos para saber que o que eles estão carregando vale mais do que eles vão ganhar em um ano. É tão engraçado. Fifi e eu vimos os trabalhadores. Um rolou pela montanha e bateu lá embaixo. Nossa, caralho. Foi uma pena. Eu quase morri vendo todo aquele vermelho pingando no chão. Ou talvez aquilo seja do trabalhador. Bom, que seja. Caralho, mano. Os ricos... Os ricaços desse lugar são tudo filha da puta, né? Eu vou distrair de novo. Deixa eu voltar o cooldown aqui da pedrinha. Para a gente jogar ela ali. Para o cara poder vazar daqui para a gente passar. Vai para lá. Vai atrás da Thales lá. Ih, caralho. Não adiantou por nenhuma. Ah, ele está voltando. Espera aí, ó. Ele está indo lá. Tchau. O quê? Ele me viu? Ok. Ele me viu ali no finalzinho, galera. Ele olhou para mim ali e me viu. Estranho. Shadow. Você ouviu sobre a reunião do Dukes com a empressa? Eu nunca ouvi ouvir o gossip. Isso vai ter você morto, meu amigo. Ok. Vou sair daqui. Os guardas que ouvem fofocas vão morrer mais cedo. Ô, louco. Não, doida. Espera aí. Não pode falar agora. Eu tenho muito a fazer para preparar o banquete e o dinheirinho do Leopold. Você não quer ver ela com ele, garoto? Se você precisar de algo, pergunta para um dos servidores. Bem, por que você ainda está me preocupando? Você foi chamada no jardim. Há um problema no jardim. Há algo sobre uma comtesse de cozinheira. Os servidores estavam procurando você. Uma bebida de cozinheira. O que são esses elvos que fazem agora? Eu acho que melhor eu lidar com isso. Ok. Essa era a cozinheira. A comida do Weaver é preparada aqui. Talvez tenha maneiras de contaminá-la. Anotações da chefe. Uma interessante inscrição sobre a comida, blá blá blá, que pode ajudar a contaminar a comida do Leopoldo. Eu tentei um novo tipo de crepes essa manhã. Um monte de, não sei o que. Umas fatias de queijo velho. E não sei o que lá. Dei para o... Dei para o pessoal do Duque. Ué. Não tem muito como saber o que... Deixa eu ver. Eu posso talvez sabotar a comida do Leopoldo. A comida do... Do bicho lá. Vamos lá. Vamos fazer baguncinha aqui. Vamos lá. Eu estou aqui há um tempo já. Parece que é quatro Lutifisque. Três queijos. E cinco desse negócio aqui. É isso mesmo. Vamos lá. Eu fiquei testando as combinações aqui e nada. Mas agora foi. Vamos colocar na comida do Leopoldo aqui. Aê. Conseguimos. O Leopoldo vai se fuder, mano. Aquele bicho. Ele vai passar mal. O que tem aqui? Um medalhão. Um baú. Um medalhão de pirata. Eu pergunto se a Isabela sabe algo sobre isso. Um medalhão de pirata para a Isabela. Umas coisas aqui. Simboiras. Eu tenho como incapacitar um guarda, é? Ah lá. Uma chave. Mas agora que o guarda desmaiou, não tem mais escolha. Vamos embora. Vamos embora. Ih, o cara acordou. Vamos lá. O cara acordou, doido. Tomou porrada na cabeça e acordou. Abri. Nossa, a mulher teleporta. Já tá de noite, cara. Ih, caralho. Peraí, doido. Eu consigo ir ali pra cima e pegar o tesouro, eu acho. Pra onde é que você vai, guarda? Pra cá? Ô, cacete. Isso distraiu quem, exatamente? A moeda. Olha só. Ah, mas isso aqui é ruim. É um item de lockpick pro rock, mas eu não sou assassino. Podia cair item pra guerreiro, né? Vamos, doido. Passa. Pronto. Eu tô nas sombras. Eu não vou conseguir passar por esse cara sem derrubar ou sem fazer um ou outro ir pro lado, né? É meio que impossível. Ah, vamos lá. Pra lá. Pronto. Parece que eu consegui passar. Oh, louco. Como assim, tão falando de quem esses servos aí? Eles tão reclamando, tão xingando alguém. Pera aí, mulher. Um bilhete. Incerteza, encontra infinitas possibilidades. Ok, é algo, é algo pra Aveline. Depois a gente faz isso. Aquela porta ali vai levar pra onde? Pera aí. Eu quero explorar, eu quero explorar. Ih, tem guarda pra cá. Nossa, mano. Essa parte tá legal, hein? Meio missão... Ah, não abre aqui. Tá meio missão impossível, né? Aparecendo missão impossível de Play 1. Ah, não, me viu. Tá bom, se eu for visto por esse cara aqui, já era. Ele vai dar a volta aqui, eu vou só seguir. Será que ele vai olhar de volta? Eu não tenho ideia. Olha pra lá, filha da puta. Ah, são dois guardas. Eu não tinha ideia. Pronto, incapacita aqui. Entrei. Fecha. Tem dois baús aqui, vamos lá. A chave da sacada. Ok. Anse... Olha. Imune a crítico. Ué. Chance de entrar em stealth quando toma porrada. Cara, só item ruim tem aqui, cara. É um item pior do que o outro, doido. Uns itens bem fraquinhos. Deixa eu ver se eu posso trocar de item aqui. Orlígia, Orlígia. O set Orlígia talvez seja bom. Vamos ver depois. O cara aumentando a moral dos soldados. Tô tentando. Beleza, a chave abre aqui. Até que a gente tá indo rapidinho aqui, né? Na missão... No Missão Impossível aqui. Os caras falando da comida. Tem gosto de desespero. O que tem aqui? O busto... Do fora da lei e barbudo. Da fera barbuda. O que essa visão amedrontadora fala pra nós? Que virtude poderíamos encontrar? E general... General... De maneira... De maneira a criar uma informação ou informar. Bruto, feroz, barbuda. Bruta, feroz, barbuda. Uma agressão barbuda. Como assim? Basicamente, eles tão falando de... Um herói... Um folk... Um herói folk. Que era... Que tinha aparência barbuda. Opa! Ok! O cara mandou a mulher que derrubou a torta colocar de volta no negócio e botar chantilly em cima. Que merda! Vai mandar a torta com gosto de terra pro convidado. Rapaz! Que lugar mais sem guarda? Só tem guarda em lugares que a gente não vai passar. Ahn... O que que é isso aqui? Ahn... Obrigado. Poção de estamina. Acho que a gente tá quase no final aqui. Vai demorar um pouquinho pra chegar ali em cima, mas a gente vai... Vai chegar ali. Eu queria poder correr, né, jogo? O jogo não me deixa correr. O personagem parece que tá cagado. Não se preocupe. Eu já tenho uma rota de escapar já. Beleza. Ela já tem uma rota de escapar já. Lady Amandine Duval. É a mãe do Mamãe Falei. Arthur Duval. Lady Amandine Duval chegou na corte do Imperador de... Imperador Corentini. Ela tinha só 15 anos. E ela impressionou todo mundo. O cabelo dourado e brilhante dela. Olhos impressionantes. E um maneirismo gracioso. Encantava a todos. A Imperador... A irmã do Imperador Charlotte escreveu. A pequena Amandine é um deleitezinho. Tão brilhante... Com aqueles... Com aqueles pezinhos sobre o salão de festas. Ela é a primavera que veio pra corte que estava cansada. Ok. Eu não vou mais ler. Caguei. Não quero saber da realeza. Se vocês quiserem ler... Pausem. Eu queria poder correr. Eu tô muito lento. Nossa, essa mulher é tão feia que eu não vou nem ler. Você é muito feia, ô mulher. Não vou nem ler sobre você. Acho que você ganhou um quadro porque você é feia. Orgulho e cavalgar. Uma imagem pintada em óleo. Que mostra um cara de Underfell. Provavelmente da corte. Praticando um esporte montado. Isso é icônico e um típico exemplo do artista. O trabalho preserva a majestosidade de uma espécie no seu habitat natural. Se tornando exótica para o povo que precisa viajar montado nos dias de hoje. Basicamente é um cara cavalgando um bicho que andava livre por aí. Só que agora ele pertence a um nobre. É. É o progresso, né? Pra ter progresso tem que escravizar uns cavalos, uns animais. Vamos vir pra cá. Ou... Eu não sei se eu vou ter que bater no guarda. Talvez eu tenha que dar uma porrada no guarda. Eita porra. Beleza. Fiz os dois virar. Vou pegar o baú rapidão aqui. Orlysian Great Sword. Tomara que seja melhor do que a minha. A porta aqui não abre. Deixa eu ver um negócio. Ah, o meu martelo é bom. A espada dá vida e dano físico. Ela é boa pro Fenris. Ah, eu queria vir pra cá. Mas o cara não sai daqui. Boa. De novo. O mesmo anel que dá XP. Só item ruim. Ah, o cara não foi pra lá olhar. Eu vou ter que desmaiar esse cara aqui e andar. Eu queria que ele fosse olhar ali. Aquilo ali é poção de vida que eu não vou precisar. Então eu simplesmente... Vamos lá. Vai pra lá. Ô filha da pu... Ah, mano. Ah. Agora eu vou ter que ficar aqui nas trevas esperando o cara. Me dá a chave. Me dá a chave. Me dá a poção. Boa. Conseguimos. Eu acho que a gente tá quase no final desse Stealth Mode aqui, né? Ah, mano. Deixa eu correr, cara. O jogo não me deixa dar uma corrida. Esse cinto é bom? É ruim? Só dá 30 de ataque e o meu cinto é mil vezes melhor. Caraca, tá cheio de baú aqui. A magia. Era óbvio. Tá, agora é só a gente ativar o chão aqui junto, né? Deixa eu colocar uns atributos na desgraçada. Ahn... Talvez destreza pra equipar item, mas cunning é importante. Ahn... Vamos pegar aqui duração, velocidade de movimento invisível. Beleza. Ahn... Você vem pra cá. Você vem pra cá. Tá, peraí. Ahn... Um abriu aqui, outro abriu... Deixa eu subir aqui. Eu abri algo pra ela. O que que eu abri pra você? Tá, eu abri alguma coisa aqui. Que abriu pra ele. Derruba a estátua. Ahn... Nossa, que ignorância. Que ignorância, Rock. Tá, aqui eu não vou passar. Cadê a mulher? Cadê a mulher? Empurra também. Ahn... Ok. Você sai daqui. Ahn... Como que ela sai? Ah, saiu. Agora eu piso aqui com ela. E piso ali. Mas como que eu pego esses tesouros aqui? Como é que eu pego esses aqui? Eu fiquei interessado. E agora? Ih, já era. Ou já era ou não tem como pegar. Ah, não tem mais como... Parece que não tem como pegar. Vamos entrar aqui. Maluco! Maluco! Cadê Isabelle, Aveline? Kunari! Kunari! Kunari? Yo, Kunari? É... Complicado. Ahn... Eu não ligo para o que ela é. Eu acho que Talis tem suas razões. Meu, ela escolheu você bem, não é? Olha, eu vim para evitar o Hearth de fazer algo que todos vamos desesperar. Ele não. Deixe ele fora disso. E perdoe todo o esforço que eu gasto ouvindo você aqui antes que o Hearth chegasse? Não seja fulido. Eu digo, Satra Mas. Caramba! Mas, avastra su kolon. Take them away. Eles dois são Kunari? Que porra é essa? Que porra é que o Hearth era Kunari? E o Dwarf não tem o cabelo. Eu sei, não fez sentido para mim. Talvez eles cortam as suas mãos. Os Kunari não são uma razão. Eles são uma religião. O que eu não entendi é por que um Kunari tenta de matar uma de sua própria pessoa. E por que envolvam o Champion. Excelente perguntas. Eu expecto as respostas a matcha. Eu vivo para o que você tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Quando o Duke te disse o que eu era, você disse que não se importava. Isso é verdade? Olha. Eu gosto de você, Tali. Você poderia me dizer a verdade. Eu poderia ter ouvido. E o que se não? Eu acho que nunca sabemos. Eu estou desculpada. Isso não funcionou como eu planejava. Obviamente. Qual foi o seu plano exatamente? O que eu esperava encontrar é o nome Salit. Um membro do Ben-Hathrath. O coração do Menning. Eu me disse que ele está aqui para vender segredos para as religiões. E eu vim para o impedir. Eu... Eu pensei que eu estava desinformada. Ah... Tá... Quem é você de verdade, Tali? Então, tudo que você me disse era uma mentira. Não tudo. Então, eu simplesmente me esqueci o ponto em que você é Kunari. Você não precisa de corna para abraçar o Kune. O que você precisa é um propósito, uma confiança na unidade, em melhorar o loto, não só para os seus próprios, mas para todo mundo. Você parece... Eu não vou falar que os Kunari são monstros porque eles não são de verdade, né? Você parece idealista. Mas você é uma assassina. Talvez isso deixe ela com raiva, mas vamos lá. Espera, não você aqui para matar alguém para o Kunari? Eu nunca disse que eu estava matando para o Kunari. Então você muda sua coisa, talvez repetida. Eu sei que é difícil entender. nossa forma de pensar deve parecer tão alienígena, mas diga-me, você pode sinceramente dizer que não há nada para melhorar, nada para atribuir? Nós cremos em atribuir juntos. Nós podemos estumbrar, mas isso não significa que não deveríamos tentar. Olha, ela está meio correta, mas eu não sei. Eu não estou argumentando sobre isso. É quem eu sou. Eu entrei o Ben Hasras porque eu senti Dúvida? Segredos dos Kunari. É pessoal? Salit was my best Rathari. The one who recruited me into the Ben Hasrith. My tutor. He's the one who saw my potential, convinced me that I could make a difference. It doesn't matter now. But you said he was selling secrets. He is, or at least he intends to. One last act of defiance. I can't let him do that. Not when he'll hurt so many others in the process. How to machucar os others? Just a pergunta. Not every Qunari is a soldier, you know. There are tens of thousands of farmers, artisans, craftsmen, people who have never hurt anyone, people whose only crime is living. They don't deserve what he's going to do them. But it's more than my duty to stop Salit. It is my moral obligation. O que seria you mentioned the heart of the many before, but you said it was the name of the jewel. It's also what Ben Hathrith means. Some people say we're enforcers that keep the Qunari in line, but that's not it. It's hard to explain. Try. We're the soul of the Qun. We keep its spirit alive and protected from both outside and not every Qunari agrees nor do they always do what is best for all the Ben Hathrith remind us of our common goal. Ok. Meio que parece ela parece que ela aprendeu direitinho o que que é ser Qunari mas não é como se ela acreditasse de verdade. Eu não vou falar que ela sofreu lavagem cerebral uma desculpa para tirania eu não vejo nenhum Qunari sendo forçado a fazer nada só aqueles magos que são torturados lá não parece tão ruim brot 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 você é uma Ben Hathrith como como assim minha filha ok por que escolheu então então o que o que que a gente faz agora Elas estão brigando Cala a boca, vadia Gostei Ela arrombou Ok Caramba, a gente aprendeu tanto Sobre os Kunari E aprendemos que Kunaris podem ser bem diversos Eu pensei que Kunaris Todos tinham que ser meio doido da cabeça Mas aparentemente a Talis É bem A cabeça dela é bem normal, né Bom, eu vou encerrar por aqui No próximo episódio a gente vai estar Fugindo da prisão aqui Fazendo Prison Break Beleza, então galera Fui